A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, a palavra do Senhor acionante está em Lucas, Evangelho de Lucas 16, 19, 31, nós vamos ler apenas, deixar aqui claro que eu havia comentado em alguns vídeos anteriores aí, é que você ouviria coisas que raramente você vai ouvir o lugar e eu havia gravado um áudio dizendo que orassem por essa palavra, que essa palavra Deus nos deu direcionada para salvar vidas, pessoas que já estavam na igreja, desviadas do caminho, pessoas que da família, mas que sabem que não é do Senhor, outros que estão na igreja, mas são fracos e que estão caminhando a trancos e barrancos que não vão chegar na eternidade, essas pessoas devem ouvir essa palavra, você vai nos ajudar, porque assim o Senhor determinou essa palavra para salvar alguém, já que nós estamos com um pequeno de pessoas nos assistindo esses dias, um dia escrito, está estacionado já tem duas semanas, vamos usar a estratégia, o Senhor nos deu essa estratégia, uma palavra, essa palavra, se você cooperar conosco, orar junto conosco, Deus vai salvar vidas e aí sim tem a sua participação, amém? Veja bem, o tema dessa noite, como eu falei, é um tanto estranho, você vai até discordar ou vai questionar à medida que eu falar o tema, mas quando você for ouvir na palavra, eu também questionei, Deus me deu o tema e eu falei, mas Senhor, mas isso, tanto que ficou um tempo aqui e depois eu fui ver que na verdade era um tema de Deus, era para preparar a palavra, tá bom? Então tá, não se assuste não, mas é isso mesmo. O texto é Lúcio 16, 19, 31, vamos ler, tendo algumas referências aqui, para não perder muito tempo, né? Já perdi algum tempo, mas você sabe a história, Rui que Lázaro, no versículo 19, 31, eu vou começar do 22 aqui, e aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os filhos de Abraão, e morreu também, e o Rui que foi executado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disso, pai Abraão, tem misericórdia em mim, manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí Abraão disse que não dava, e no versículo 27 continua, que é o mais importante, e disse no versículo 27, disse ele, roga-te pois, ó pai, que o mães a cara de meu pai, pois tens cinco irmãos, para que lhe dê a testemunha a fim de que não venham também para este lugar de tormento, disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Meus amados, o tema dessa noite você vai achar interessante ou estranho, no mínimo estranho, curioso, e você talvez vai questionar, eu também, quando recebo de Deus, é assim que é esse canal, é por isso que ele vai crescer muito, você vai saber disso. Olha o tema, ser curado pelo inferno, é isso mesmo que você ouviu, você vai falar, Zé Carlos, é possível, nunca ouviu esse tema, e isso aí você está meio equivocado, foi assim que eu pensei, ser curado pelo inferno. Veja bem, se os nossos vídeos fossem gravados no dia em que Deus dá a revelação da palavra, eu falaria com detalhes essa experiência e a data exata, mas como isso é impossível, devido a diversos fatores, mas posso dizer que você irá entender que esta revelação desse tema, ser curado pelo inferno, o Senhor nos deu faz nove dias, mais ou menos, no momento em que me veio a revelação, ao acordar de madrugada, para ter o meu período de comunhão com Deus, eu confesso que cheguei a pensar que era algo da minha cabeça, que não veio de Deus essa revelação, sinceramente. Para você entender melhor, sabe aquele tipo de sonho ou visão, que quando você desperta, você não quer acreditar de forma alguma que Deus lhe mostrou aquilo? Então, foi isso que ocorreu comigo. Agora, a sigla dessa revelação é de momento. Você já deve ter tido algum sonho, uma revelação, mas não é possível isso, isso não pode ser assim, eu já tive isso, não foi uma vez só. Mas, por temor a Deus, eu deixei anotada em uma folha dentro da minha Bíblia, onde eu faço os rascunhos das mensagens. E durante esses nove dias, eu olhei algumas vezes, mas não consegui discernir, entender o que, na verdade, Deus queria falar, e onde na Bíblia haveria um texto que o justificasse, onde eu pudesse desenvolver, então, a mensagem. Confesso que cheguei a pensar em jogar a folha, pelo menos aquele pedaço de papel, fora, onde estava esse tema. Pois eu não via cabimento, pensei de novo, este tema está errado, não creio, não creio, não vejo de Deus, pois foi coisa na minha cabeça. Acredito que vários de vocês, por que não dizer todos, ao ouvirem esse tema, devem ter pensado que José Carlos está falando algo dele mesmo, não pode ser coisa de Deus. Não tem sentido, eu te entendo, pois essa foi a minha impressão por algumas vezes, por alguns dias. Mas hoje, agora há pouco, estando aqui no trabalho, um dia que estou focado, vigilante, devido a uma experiência medura, até negativa, vivida ontem à noite, quando nem mesmo gravei nenhum vídeo, mesmo tendo bastante material em mãos, mas levado pelas circunstâncias, olha como temos um Deus que nos surpreende. Eu aqui, reconhecendo diante de Deus e confessando a Ele, a minha falha cometida ontem, e por isso mais focado, mais atento aos céus, meditando em como ajudar alguém necessitado. Vem, então, ao meu coração, de novo o tema, de nove dias atrás, e que estava quase totalmente esquecido, mas no fundo, no fundo, eu estava certo de que Deus tinha algo a me falar, a te falar, meu irmão, a minha irmã, acerca desse tema. Pois a própria Bíblia diz acerca de certas coisas difíceis de entender. Então, o Senhor me leva à experiência do rico e Lázaro. Então, o Senhor me levou à experiência do parábola do rico e Lázaro, que acredito, um pouco utilizada, que é um pouco utilizada pelos pregadores, por ser um pouco complexa, em relação a outros que Jesus contou. Então, eu não estou te afirmando que seja o único texto da Bíblia que explique esse tema, mas eu até hoje não conheço outro. Pode ser até que existe. Ser curado pelo inferno. Isso mesmo, ser curado pelo inferno. Se formos considerar a palavra do último profeta da velha aliança, que é João Batista, que prega acerca do arrependimento, como se fosse primordial ou para a cura da alma de todo ser humano, se vós não vos arrependerdes, digo, de igual modo, perecereis, diz a palavra. Se vós não vos arrependerdes, de igual modo, perecereis. E se você analisar que foi isso que aconteceu com o rico dessa parábola, a Bíblia não diz aqui, nessa vida que ele se arrependeu. Mas lá no inferno, ele se arrependeu. Tanto que ele pediu ao pai Abraão para que alguém fosse avisar os seus parentes para não seguirem o mesmo caminho dele. Pois ele estava atormentado naquela chama do lago de fogo do inferno. Queria que pelo menos Lázaro molhasse o dedo dele na água para refrescar a sua língua. Então, o inferno, pois ele estava atormentado naquela chama do lago de fogo do inferno. Então, o inferno foi tão dolorido que o levou a se arrepender e desejar que os seus familiares tivessem uma sorte melhor do que a dele. Entenderam? Então, por isso o tema ser curado pelo inferno. Melhorou agora? Melhorou? Ou está em dúvida ainda? Pois foi o inferno que o levou à cura. Se acreditarmos que o arrependimento é o único meio para o homem ser curado, a sua alma, e ser salvo hoje, Então, qual é a lição que fica através dessa parábola? Que o amigo que nos ouve, que ainda não tem salvação, medite nessa palavra. Se arrependa hoje, seja curado. Hoje, abandone o seu pecado, receba a cura da sua alma que Deus tem para você, para que não venha acontecer o mesmo que ocorreu com o rico dessa parábola. E seja curado hoje em vida, para você não necessitar de ser curado pelo inferno. Após essa vida aqui. Entenderam? Isso é um mistério de Deus. Por isso que eu os tenho dito que aqui você ouvirá coisas que dificilmente você ouviu em toda a sua vida. Agora você finalmente entendeu que deverá compartilhar os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal? Então, essa palavra é para salvar uma alma. Se for salvar uma alma com essa mensagem, conforme o senhor mostrou, que por isso deu esse tema, se você me ajudar, lógico, se você compartilhar com seus amigos, parentes, pessoas desejadas, que você conhece lá, que é desejado do caminho, aquele cliente que está morno, que não está caminhando, está quase, está igual aquele Parado do Bom Samaritano, está meio morto. Passa por essa mensagem, por favor. Não é minha, não é porque eu, não. Eu questionei também quando vi o tema. Eu tento que ficou nove dias lá, quietinho. Mas de repente o senhor me despertou. Não, tem sim sentido. Curado pelo inferno. Para que a pessoa não seja curada pelo inferno, precisa ser curada hoje por Jesus. Para que hoje o dia aceitada, possa ter uma oportunidade de ouvir a palavra, entregar a vida a Jesus, para não acontecer com ela, o que aconteceu com o rico da parábola. E ser curado por Jesus. E ter vida eterna. Compartilha. Compartilha. Já pensou você compartilhar e uma pessoa for salva? Sabe como que Deus vai se alegar? Diz te abular que se você salvar alguém do caminho mau, do caminho do inferno, você vai salvar do inferno a alma e vai cobrir multidão de pecados seus. O senhor vai perdoar você dos seus pecados e você vai estar tirando a alma do caminho do inferno. Olha que privilégio. uma pedrinha para o meu socorro você vai receber. Amém? Compartilha nossos vídeos. Se inscreva no canal. Dá o seu like. Dá o joinha. Faz um comentário também. Dê alguma sugestão. Para nós melhorarmos mais ainda. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. E aí E aí Obrigado.